Música Mais um movimento de forró Fez a base E dois E dois E dois E dois, o que a gente vai fazer? A gente chama de caminhada Anda pra frente E acabou, como é que faz isso? O que aconteceu aqui? Um E dois A gente parou aqui pra direita Como se fosse pra abertura Agora a gente vai andar pra frente Aí eu abro a dama Enfia Dá um passo pra frente E volta pra frente da dama E aí entra na base de novo Mais uma vez E dois Um E dois E faz Um Dois Três Um E dois Um E dois Ok? Amém Mais um último movimento desse bloco Então ainda dentro desses passos Ainda dentro dessa base Ainda desse cruzado A gente fez a base Que a gente já aprendeu Fez o sugânio Fez o cruzado Faz esse cruzado Só o cavaleiro Aqui O que eles vão fazer? O cavaleiro vira pra dama A dama olha pro cavaleiro A gente vai andar pra trás Um Dois Um Dois Um Chegou aqui Andou pra trás Volta Faz o balanço Não é a forma que eles fazem Mas a gente vai ver isso Na próxima aula Próximo bloco Então de novo Antes de chegar lá na frente Tum Tique Tique Tum Entrou no cruzado Solta a dama Tum Tique Tique Tum Olha pra dama Olhou pra dama Vem com ela Um Dois Um Dois Um Chegou aqui Olhando pra dama Traz ela de volta E acaba Ok? Mais um movimento De patata Esse agora A gente vai sair Andando pra frente E andando Pra trás Como que faz isso? Qualquer momento que a gente tiver Ou na base A gente vai ter na primeira aula Ou na segunda Deslocado Num lugar A gente vai começar A andar Qualquer perda que seja A gente vai escolher aqui de esquerda Que a vaga e a direita andando E a gente desloca pra frente Um Dois Três Marca Um Dois Três E marca Essa base A gente não usa tanto Fazendo desse jeito Mas ela é uma forma de deslocamento também Subiu de novo Passo Lateral Anda pra frente Anda pra trás Anda no lugar E sofre Ok? Outro movimento Também Um movimento Se iniciar Em uma teata É só a abertura Então Que abertura? Fez a base Abre Pauta E acabou Como é que faz isso? Dentro da base A varinha Se afasta Da banho Pro lado Como o padrão Vai pro lado E a gente passa Fazendo o mesmo movimento Juntando A banho Juntando E a banho Afastá-lo A perna A gente abraça E volta E acaba Ok?